Com quem vai ficar o escudo do Capitão América? Será que essa resposta já existe? Vamos ver? Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal. E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, ainda bem doente, né? Tô com uma crise alérgica daquelas, quer dizer, me recuperando de uma crise alérgica. Mas, aconteceu uma coisa super importante que eu tenho que trazer pra vocês. É que você já sabe que o Steven Rogers deixou o escudo do Capitão América e abandonou aquela farda, né? E o título e tudo mais. E com quem ficaria esse título? Com quem ficaria essa responsabilidade? Com quem ficaria o escudo? Uma foto postada nas redes sociais, é, já pode ter tido a resposta aí, né? O soldado invernal carregando o escudo nas costas e dando obrigado pela oportunidade na legenda. Teria isso uma base na realidade de que nos próximos filmes ele é quem vai poder carregar o título e o escudo? A gente vai ter que esperar pra ver, né? Mas, por enquanto, o Orbita Geek tá de olho pra levar você, se souber de alguma coisa antes. Aí você quer saber alguma coisa sobre Guerra Civil, Guerra Infinita? Coloca, Guerra Civil ou Guerra Infinita e Orbita Geek você vai ter acesso a todos os nossos vídeos. Agora curte, compartilha, se inscreve, clica no sininho pra receber notificação de quando tiver vídeo novo. E até a próxima e tchau. Se já souber de alguma coisa, me avisa.